Então vamos dar continuidade ao assunto de ritmo, né? Vamos fazer agora um samba-canção. Meu nome é Claudio Duarte Sá e esse é o Braúza MPB. Primeiro vou mostrar como nós vamos tocar com a mão direita, ok? Então... Estou alternando os baixos, a sexta, a quinta e a quarta, né? E puxando com os três dedos. Agora vamos fazer o ritmo de samba-canção. Como exemplo de samba-canção, vamos pegar essa música do Cartola. Vamos acrescentar a nona no acorde de Lá menor, que é... Fica Lá menor com nona. Lá menor com nona e o baixo no Sol, que é a sétima. Depois um Ré menor com baixo em Fá. Depois um Ré menor com sétima. Lá menor com nona. Na segunda parte nós temos o Lá maior com baixo em Dó sustenido. Depois o Lá maior com baixo em Sol, que é a sétima. Depois o Ré menor com sétima. Ré menor com baixo em Dó. Sol com a décima terceira. Sol com sétima e quinta aumentada. Sol com sétima. Lá maior com sétima maior. Ré menor com baixo em Si. Mi com sétima. Mi com sétima e baixo. Sol sustenido. Lá menor com sétima e baixo. Mão na. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou parar, quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer. Ver as águas nos rios correr. Ouvir os pássaros cantar. Ouvir os pássaros cantar. E vamos fazer de maneira simplificada. Ok? Bem simplificada. Em Lá menor. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou parar, quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer. Ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar. Quero nascer, quero viver. Ok. Se vocês gostaram, por favor, dá um clique aí, de positivo. E assina o meu canal, por favor. Manda pra alguns amigos que vocês queiram, ok? Até mais. E aí